Nuno Maneia, que leitura faz este jogo e esta derrota no primeiro jogo do Playoff? O jogo equilibrado, nós até tivemos a maior parte do jogo na frente, chegamos na segunda parte, creio que tivemos 11 pontos de vantagem, e depois na parte final, Claudio e Carlos, acesse também um pouco fisicamente, e as nossas decisões começaram a ser piores e acabámos por perder o jogo. Na primeira parte, houve um nível grande da nível dos ressaltos ofensivos, isso também prejudicou o jogo e a admissão de ganhar o jogo. Sim, o desgaste que a equipa do Varos nos criou na primeira parte, ao nível dos ressaltos, o cansaço também desfriou, fez-se valendo no final do jogo, a equipa desgastou-se muito, o Varos é uma equipa extremamente forte na tabela, nós acabámos por conseguir, no final de contas, ganhar no ressaltos, ganhamos mais 4 ressaltos do que o Varos, só que acabámos por, se calhar, não pensar-nos para as melhores decisões na época, acabou por ser o nosso pior período em termos ofensivos, foi o último. O último período, o desgaste físico, desou e muito na equipa. Como já disse, a equipa aumentou-se, depois, entretanto, tivemos também a infelicidade da Catarina Neves, logo aos 3 ou 4 minutos, acabou por se lesionar, não pôde mais jogar, portanto, prejudicou também a rotatividade da equipa. Acho que o jogo, acho que nós temos capacidade para reservar, o Varos é uma boa equipa, não há dúvida nenhuma, como, aliás, já tive a oportunidade de referir várias vezes que o Varos está neste lugar, por outras circunstâncias, mas o Varos é uma boa equipa, mas nós acreditamos que podemos vencer o Varos e acho que vamos vencer os dois jogos em casa. Apesar desta derrota, tem dois jogos em casa que podem reverter a eliminatória. Sim, sim. Está consciente? Nós, infelizmente, temos aqui uma mala pata com o Varos, é o terceiro jogo, perdemos um bocado de pontos, perdemos sempre um bocado de pontos, nos três jogos da Liga, perdemos um bocado de pontos e acabamos por recuperar na parte final, portanto, não acho que o Varos seja uma equipa muito superior a nós. Acho que na parte final, devido também à rotatividade do plantel, normalmente estão mais frescos. As três vezes, achei que estavam mais frescos do que no final, e isso, no último minuto, aquele tarifo bem neste último, decide o jogo. Sim, o Varos tinha, através das horas de juros, marcou quatro pontos seguidos, portanto, uma jogadora que faltou do banco para marcar quatro pontos seguidos, e depois, portanto, o Varos passa para a frente, um ponto, nós atacamos e não conseguimos marcar, e o tempo da Jonas Faustino colocou o jogo a dois lançamentos, portanto, no último minuto, um jogo a dois lançamentos. Ainda estivemos a dois pontos, mas acabámos de fazer ali uma violação no lance-dip, tentámos furar o lance-dip para ver se ainda conseguimos marcar, mas já não conseguimos. De qualquer forma, vai estar satisfeito com a prestação do grupo? Estou, sem dúvida nenhuma, acho que a minha equipa deu tudo. Já se vemos com a coleção para esforada, sabíamos que queríamos ganhar, mas sabíamos que o Varos também queria ganhar, portanto, e acho que cumprimos aquilo que estava no plano, e acho que apenas fisicamente a equipa quebrou, mas o corpo humano tem limites, e eu acho que elas hoje deram tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.